Aham, agora eu vou saber pra onde que nós vamos, né Guislassol? Comado, foi uma loucura chegar até aqui nesse momento, você não acredita o trabalho que esse moço aqui me fez. Agora, o trabalho vai ser você que vai ter que me assistir até o fim desse vídeo pra poder saber pra onde que nós vamos estar. Já que eu não fiquei sabendo até agora, você vai ficar sabendo até a gente chegar no local. E já vai escrevendo aqui pra onde que você acha que a gente tá indo, hein? Bom dia, Guislassol. Bom dia, Guislassol. Boa tarde. O negócio aqui foi complicado. Eu te trago esta bomba Esta bomba puertorriqueña Eu te la trago de Coupe, de Vega Baja e de Santuces, de todas as partes de Puerto Rico. Esta bomba eu la dedico A toda a mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe y Alto Y lo meía en Vega Baja Que goce Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Están presentes Aqui lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila Y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Se inscreva no canal 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 Olha só o espaço que eu tenho Incrível, posso até esticar as minhas pernas Então o problema do espaço Que eu comentei com você Era isso Entendeu agora? Só que a simplesinha da Islander Ela respeita o cliente É uma coisa incrível Que a gente tem que aplaudir mesmo Por isso que eu amo viajar pela classe econômica Pela Islander Mas naquele específico voo A aeronave estava imunda Suja, suja, acabada, destruída E isso não é o ponto chave da Islander A Islander com a ave Ela oferece uma limpeza na aeronave Incrível Os banheiros são assim Extremamente limpos Higienizados Para você ter uma ideia Eu cheguei aqui até a água Eu ganhei Estou na classe econômica E o assento Olha o espaço que eu tenho Eu consigo esticar as minhas pernas Minhas pernas estão completamente esticadas E fora que a cadeira É completamente limpa e novinha Está vendo? Isso aqui É o meu computador de bordo De última geração Todas as aeronaves da Islander Ela é de última geração Até os computadores de bordo Aqui eu consigo carregar meu telefone Consigo assistir filmes, desenhos Enfim, consigo ver tudo nesse voo Então é isso que eu reclamei Que você não entendeu Você ficou aí falando Que eu estava dando uma de mentira Com a ave É claro que não Mentira é você que me assiste Sem clicar em gostei Você consegue assistir esse vídeo até o fim Não clica nem no likezinho Com a ave Por isso que eu sofro com você, tá? Agora bora para esse passeio Já vai clicando em gostei Já vamos nos divertir Porque ó Vai ser uma temporada boa Bora essa viagem, tá? Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pois é, e se você conhece esse aeroporto aqui, já sabe o nome da cidade que nós estamos, né? Porque eu vou manter o segredo, comadre. Agora que nós acabamos de chegar, nós vamos aqui, ó, pegar um carrinho. Nós viemos de classe econômica, moça, mas ele não deitou. O dinheiro que ele economizou que a gente viria na executiva, ele falou assim, ó, vamos alugar um carrinho pra gente aproveitar essa cidade, né? Conhece aqui, comadre, hein? Olha que eu tô sabendo que você já conhece, já sabe onde que nós estamos, né? Aqui, ó. Vamos aqui pegar o nosso carrinho. Carrão, hein, Olafur? Sim, né? Tá com dinheiro, quero ver o hotel que a gente vai ficar lá, hein? E o hotel, você fez a reserva já, Olafur? Hein? Oi, Olafur, as de mão, coloca na frente o carro do computador. Não, Olafur, não, 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 mas se você for o carro, coloca o carro. Tá com dinheiro. Joana, qual é o look do dia? O look do dia, Olafur, é a minha bolsa vermelha, de agulha, um bechicinho e agora aquele dia. Nós estamos onde mesmo, mas é o nome da cidade, nós estamos orando um ano do outro. Agora eu vou embora com o dia que a gente tem até carro, não é isso, Olafur, é? É, sim. o que é? o que é? o que é? por favor, keep letting te enganei, Joanie hahaha, enganou nada Olaf, deixa eu contar para o Matos ela vai achar que a gente está contando lorota aqui, comadre, porque não é não seguinte, no início do ano, eu e você falamos que nós viríamos para Orlando, não é isso nós tínhamos combinado, estava tudo direitinho, daí tivemos as nossas perdas da família inclusive hoje é o dia 2 de novembro que é o aniversário do Olaf, né Olaf e também eu estou um pouco sensibilizado que o dia 2 de novembro não quero falar agora não, tá nós dois já fizemos nossas orações, já acendemos nossa telinha e hoje nós vamos curtir seu aniversário, tudo direitinho pois é, depois que eu tive esses problemas do Brasil eu tinha decidido com certeza que eu iria para o Brasil agora no dia 2 de novembro né Oli? aí a gente ia tirar dessa ideia de mente mas eu repensei achei melhor eu orar para minha mãe, pela minha irmã aqui mesmo em Orlando, né Olaf a gente vai estar orando mandando todos os nossos agradecimentos forgive, thank you, I love you mandando todos os nossos pensamentos positivos para elas mas eu preferi estar no dia 2 de novembro com ele daí o que que você fez? correu na internet alugou tudo e enfim agora comado você vai se divertir quando você souber onde a gente está hospedado você vai cair dura no chão comado que se você pensa que esse canal não tem drama você não viu nada quando eu te mostrar que é o drama que vai ser mostrar esse quadro que a gente tá tá? guarda o próximo vídeo aí tá? e pode me julgar aí falando que eu fui errado que eu tinha que ir para o Brasil passar o dia 2 de novembro lá tá? que eu não tô nem aí que é importante que eu vou ficar com o meu amor no dia 2 de novembro que é o aniversário dele né? feliz aniversário obrigado eu te amo eu te amo tchau Tchau, tchau.